Com material e vistoria afiados, os agentes de endemias vão de porta em porta. É o mutirão de combate às arboviroses que deve ser permanente. Foi com esse trabalho que os casos de doenças perigosas, como dengue e chikungunya, se mantiveram em controle em 2022. Fortaleza, esse ano, completa os 10 anos sem epidemia. Então é um trabalho realmente muito difícil, muito árduo. A gente tem cada vez mais trabalhado com inteligência, trabalhado muito bem o período que não é o período chuvoso nosso. A gente teve esse ano uma quantidade de casos maior do que o ano passado para chikungunya e para dengue, mas mesmo assim, sobretudo para dengue, não caracterizou a epidemia. Então o cenário para o 2023, que está iniciando agora para nós, é que a gente vai ter um quadro de menor quantidade de casos e de mais estabilidade. O planejamento e as visitas domiciliares se antecipam ao período das chuvas, quando o risco da proliferação do mosquito é maior. Por isso, essa força-tarefa dos agentes de endemias... A casa do senhor está de nota 10, o senhor está de parabéns. Obrigado. Dê continuidade a esse trabalho que é muito importante. Agora a gente fez uma observação naquela peça da geladeira, tem uma peça de plástico, e ela está acumulando água. Isso não é normal. É observar. Se continuar acumulando água, a gente orienta que o senhor pegue uma esponja, sugue essa água, se quiser colocar um pouco de detergente, umas gotinhas de detergente, vai ajudar bastante, porque evita a proliferação do aéreo. Nos últimos anos, não têm sido registrados quadros epidemiológicos de dengue em Fortaleza. Mas o alerta e a força-tarefa dos agentes de endemias continuam, porque o tipo 2 voltou a aparecer e é considerado um dos tipos mais agressivos da doença. Como ela já entrou em Fortaleza, mas ela não causou tantos casos quanto era o esperado, a gente crê que já tem uma certa circulação, que já tem uma população também que já teve a doença, mas como não teve esse quadro de transmissão intensa, a tendência é que ano que vem, esse ano, como a gente falou, 2023, a gente tenha realmente um panorama de menor transmissão. O bom exemplo vem da casa do Enéas. A vistoria no jardim e no quintal ganhou nota máxima. Aqui a gente sempre está prevenindo, sempre. Ou seja, nessa área aqui ou no quintal? Aqui ou no quintal, lavando os tambores com água sanitária e colocando tela, vedando, para evitar o contato do mosquito. No combate às arboviroses, é fundamental mesmo fazer a tarefa de casa, pois 80% dos focos são encontrados dentro das residências. Agora, é cada um continuar fazendo sua parte e não relaxar na prevenção. Todos já aprenderam como e o que fazer.